A gente fala agora de acidente, teve acidente na tarde deste domingo na BR-459 entre Pouso Alegre e Congonhal. Foi ali na altura do quilômetro 87, uma motocicleta bateu em um carro SUV. Um casal estava na moto, um homem de 41 anos e uma mulher de 27 anos. Ambos tiveram ferimentos expostos, várias fraturas e foram socorridos pela equipe do SAMU e levado para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio em Pouso Alegre. Eles estavam confusos, mas chegaram a dizer aos socorristas que não se conheciam. Estavam no mesmo lugar, mas saíram para pegar bebida e aí envolveram neste acidente. O carro, o veículo SUV, placas de Campinas, ninguém ficou ferido apesar do estrago feito na porta pelo lado do motorista, acidente ocorrido na tarde deste domingo. A matéria e mais detalhes está aí no nosso site, terradomandu.com.br.